Querido irmão A nossa vida do tempo de outrora E dou presente e cantamos nesta canção Desde criança cantando lá no mundo Sem perceber que tudo isso é perdição Desta maneira nosso nome era exaltado Nos programas de rádio, no show e televisão E juntamente muitos bailes nós tocamos E muitas vezes naufragado na bebida Em desespero muitos cigarros fumamos Para esquecer o mau momento desta vida Nós procurava encontrar felicidade Só encontrava luta e tribulação Compreendi que eu era certo e expressivo Pois o mundo oferece somente ilusão Graças a Deus eis que tudo se fez novo Graças a Deus somos dois irmãos de fé Quando Jesus faz morada em uma vida Diz a palavra nova criatura é Eu hoje canto agradecendo o meu mestre Que transportou-me das trevas para a luz Quer ser feliz? Quer ser feliz? Então faça como nós Morrer para o mundo e nascer para Jesus Quer ser feliz? Então faça como nós Morrer para o mundo e nascer para Jesus Morrer para o mundo e nascer para o mundo e nascer para o mundo e nascer para a luz